Peregrinação com o padre Alberto Gambarini, nos passos da Divina Misericórdia. Nos passos da Divina Misericórdia é a minha próxima peregrinação. Iremos a Polônia, onde visitaremos os principais lugares da Divina Misericórdia em Cracóvia, Vadovich, cidade de São João Paulo II, também a Capela do Menino Jesus de Praga, na República Tcheca, e depois Alemanha, Áustria e Hungria. Saída 3 de maio. Telefone de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, para 0, operadora 11-3257-9511. Viaje comigo! O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Na força da palavra que liberta Encontro com Cristo Programa Encontro com Cristo, com o padre Alberto Gambarini Aqui é o seu lugar Olá, este é o programa Encontro com Cristo, que deseja que hoje aconteça em sua vida Aquilo que nós lemos em um dos evangelhos De Jesus fluía um poder que curava a todos Tenha a certeza Hoje também Jesus misericordioso estará derramando em sua vida A graça que você necessita Porque ser cristão É experimentar Jesus realizando maravilhas Como nós vemos neste testemunho O meu testemunho é que na segunda pregação do padre Eu pedi a cura porque eu estava sentindo muitas dores do lado direito E não estava conseguindo nem parar em pé Depois que ele rezou sobre a cura Eu tomei posse e fui curada Eu saí de lá sem nenhuma dor Você recebeu alguma graça do nosso programa? Mande-nos o seu testemunho em 30 segundos através do nosso WhatsApp 11 957-712329 Muito obrigado de coração com Jesus e Maria São João da Cruz ensina A luz da fé comunica à alma toda a sabedoria de Deus Rezemos agora o pequeno exorcismo de São Miguel São Miguel Arcanjo Protegei-nos no combate Cobri-nos com o vosso escudo Contra os embustes e ciladas do demônio Subjulgue o Deus Instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pelo divino poder Precipitai no inferno A Satanás E aos outros espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém Hoje quero contar uma história Que tem muito a ver Com a nossa própria vida Um alpinista Iniciou sozinho A escalada do Monte Everest Um dos mais altos do mundo No final do terceiro dia Veio uma tempestade forte Estava muito escuro Foi quando escorregou numa lâmina de gelo E caiu em um abismo Na medida em que caía toda a sua vida Veio em sua mente como em um filme De repente A corda de segurança Presa a sua cintura Ficou presa a uma rocha Neste momento O alpinista grita Socorro Deus Vem em minha ajuda Uma voz forte E ao mesmo tempo Cheia de ternura Responde O que você quer de mim Meu filho Salva-me Respondeu O alpinista Você realmente Acredita Que eu posso fazer isso? Eu tenho A certeza Meu Deus Então Corte a corda Que o mantém Pendurado Houve um momento De silêncio E o alpinista Pensou Se eu cortar a corda Vou cair E morrer Alguns dias depois Uma equipe de resgate Encontrou o corpo do alpinista Morto Ele estava agarrado a corda Completamente congelado E o mais triste Estava a somente Meio metro do chão A fé É saber confiar Mesmo sem ver Como está escrito Em Hebreus No capítulo 11 Versículo 8 Abraão partiu Não sabendo Para onde ia Neste dia Mesmo se você Não entender tudo Confie Que Deus está com você Ele nunca nos abandona Dentro daquilo que está acontecendo De ruim Ele sempre vem Em nosso socorro No final do programa Eu estarei Orando por você Fique comigo Quantas vezes nós somos Dominados por pensamentos Negativos De pessimismo De derrota De fracasso E nessa hora Nós precisamos Do auxílio De algo Que impeça Que estes pensamentos Nos derrubem É por isso Que eu escrevi O livro O poder da palavra Frases que transformam Vidas São frases Para que você Naquela hora Que vem os pensamentos Ruins Você possa se apropriar Repetindo-as E recebendo A força De Deus Eu tenho a certeza O livro O poder da palavra Frases que transformam Vidas Vai transformar A sua vida Você o adquire Nas melhores livrarias Católicas Perto de você Ou através Do nosso telefone 0 operadora 11 4667 4353 Ou no nosso site encontrocomcristo.org.br Não tenha medo De levar Cristo A todos os ambientes Papa Francisco Hoje quero fazer Um apelo especial A quem é associado E quem vai se associar Ao programa Encontro com Cristo Se você puder Opte pelo débito automático Facilita para você E diminui os nossos custos É fácil E prático Para quem fizer Esta opção Estaremos enviando O livro O mês de São José E a oração De São José Dormindo E se você ainda Não recebeu A sua carta mensal Com o boleto bancário Para fazer a sua doação Ao programa Encontro com Cristo Ligue de segunda A sexta Das 8 Às 18 Horas Para 0 Operadora 11 4667 4353 E saiba Como fazer A sua doação Ou Entre no nosso site Encontro com Cristo .org.br Do lado direito Em faça a sua doação E escolha uma das opções Deus abençoe a você Que abre o coração Para ajudar o programa Encontro com Cristo A bênção da água Com o padre Alberto Gambarini Hoje eu quero rezar Por todos os doentes E quando eu falo todos Significa a doença do espírito Da alma As emoções O corpo E outras áreas Da nossa vida É aquilo que nós vemos Acontecendo No ministério de Jesus Por exemplo Em Mateus 8 16 Onde está Escrito Com uma palavra Expulsou Jesus Os espíritos E curou Todos Os enfermos Neste momento Eu quero que você coloque A mão Sobre O seu corpo Quero que você Lembre de alguém Que está Enfermo E faça a sua Esta oração Senhor Jesus Que curastes Tantos enfermos Hoje quero pedir Por aqueles Que estão Doentes No espírito Na alma No corpo Ou estão Estão pedindo A graça Para algum Ente querido Olhai Com bondade Para as pessoas Idosas Que sofrem Na solidão Ou na doença Que sejam Amparadas Pela nossa Caridade Fraterna Pedimos 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 Também Por aqueles Que estão Se preparando Para uma Cirurgia E pelos que se acham Em perigo De vida Que a vossa Presença Amiga Alcance Para eles Perdão Esperança Salvação Cura E libertação Amém E agora Entrando espiritualmente Na capela De Nossa Senhora Dos prazeres Rezemos As três Avemarias Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por nós Pecadores Agora E na hora De nossa Morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E agora Vamos pedir A benção para a água E de um modo especial A benção para os enfermos Deus Deus maravilhoso Deus Deus bendito Em nome de Jesus Abençoa esta água Com o poder do Espírito Santo Para que todos aqueles que estão enfermos No espírito Na alma No corpo Ao beberem desta água Possam receber Possam receber O remédio Da cura O remédio Da paz O remédio Da libertação Senhor Deus Nós te agradecemos Porque cremos que isto Já está acontecendo Em nome De Jesus Amém Beba um pouco Desta água Com fé E neste momento Receba A benção da cura Para as enfermidades Que o Deus Todo-Poderoso Em nome de Jesus No poder do Espírito Santo Derrame sobre você A benção da saúde Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Que Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia De Itapecerica da Serra Apresentou Na força da palavra Que nos perda Encontro com Cristo Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Aqui é o seu lugar